conferir outras informações das nossas cidades. E olha só esse caso em Itapema. Um incêndio deixou uma loja de materiais elétricos completamente destruída. Um incêndio atingiu uma loja de materiais elétricos durante a noite de ontem em Itapema. O caso ocorreu no estabelecimento do barco Morrides, em volta das 8h30. Uma guarnição foi até o local após receber as informações. Imediatamente foi feito o desligamento da energia elétrica e os socorristas entraram no prédio pelos fundos. Equipes de outras cidades, como Porto Belo, precisaram prestar apoio à ocorrência. Cerca de uma hora depois, o fogo foi extinto pelas equipes. Foram utilizados cerca de 5 mil litros de água desde o combate até o rescaldo da edificação. Apesar do susto, não havia ninguém no interior da loja. A área afetada foi isolada e uma perícia deve apontar o que provocou o início das chamas. Agora o fogo está vindo para fora. Meu Deus! Meu Deus! Que bom que ninguém ficou ferido nesse caso. Um incêndio deixando loja destruída.